Hora de Uber aqui no programa. Gente, vocês não imaginam como estaria feliz pra nós, sabe? É mesmo. Porque a gente ama tanto essas gurias, a gente chega aqui. As gurias são tão queridas e a gente tem uma sintonia tão boa. Isso é uma coisa rara, não é, Lili? É verdade. Porque ela é uma sintonia boa, mas ela é muito sincera. Graças a Deus. E a gente sabe disso. A cidade está cheia, né? Vamos combinar. Gente, mas nós não estamos aqui pra falar disso, né? Não é pra fazer declaração de amor, né, Lili? Não, não é. É pra gente mostrar os filezinhos da liquidação da Uber, que ainda tem algumas coisas, já tem lançamento, pra quem quer lançamento. É, tem lançamento. Mas não adianta também, não é, Lili? A gente tem o lançamento, mas tem muitas festas que a gente não tem como usar agora, né? E o que a gente vai mostrar são coisas que vocês vão usar daqui pra frente. Então também são coisas... Como toda a roupa da Uber. Exatamente, a gente não tem uma peça muito pesada. Porque o que a gente não vai usar, peças mais pesadas, a roupa da Uber é aquela roupa que tu compra pra tu deixar ela no clover. É, então a gente vai mostrar coisas leves, tá? E pra quem tá indo pra Europa, tem verão também, tá lindo. Mas vamos começar com o filezinho da liquidação, que tá no finalzinho. Não, o marinho com esse tom, assim, que gostar, né? E olha essa calça aqui. Olha como fica, tá lindo. E outra coisa, gente, esse tipo de suede, de chamoá, também tá vindo roupa em verão, no verão com esse aqui. Porque isso aqui só mantém a temperatura do corpo. Então é uma roupa quente. E fica chique, né? E fica chique. Olha que lindo isso aqui. Tá lindo. Tudo com 50%, não esqueçam, né? O que não vai usar agora é investimento. Gente, as gurias são tão antenadas, não é, Lili? Que elas têm o xadrez, que hoje já é um clássico. A gente olha as vitrines internacionais sobre o xadrez, não é, Lili? Então isso é investimento, não é, Lili? Isso é investimento e olha que linda essa coisa, sabe? Linda. Linda, e essa aqui, gente, só tem essa e é 52 o número. Aproveita. Então, ó, quem gostar, né? Olha aqui que graça esse vestido, cara. Não, esse vestido é lindo. Acho um amor. Eu sou fã dele. Olha a manga, que coisa bonita. Porque eu vou te dizer assim, ó, esse vestido tu coloca com um sapato verde, fica lindo. E tu viu que as estampas do verão vem muito com fundo preto, né? E aqui a nágua é separada, ó, gente. Nós colocamos essa nágua pra dar um toque aqui, pra puxar um pouco. Claro. Vai ficar até mais, um pouquinho mais primavera. Esse aqui é um vestido que tu usa sempre. É velho, né? É 50%. E esse casaco é meu chandó. Olha aqui. Vamos botar porque a gente gosta de vestir. Porque ele é uma inspiração. Olha que coisa linda. Não, olha aqui, gente. Isso não é lindo. Isso aqui é um chanel mais alongado que a gente tá usando, né? Olha que bonito. E é um casaco leve. É uma luzinha bem leve, que tu usa isso aqui daqui pra frente, né? Esse desfiadinho, ó. O outro veio chorado e lindo, né? Não me fala. Olha aqui. Porque esse aí, gente... Esse aqui tu vai ter que vestir. Ah, eu vou ter que vestir. Porque ele é muito lindo. Eu acho que esse casaco... Ele é muito lindo. Eu acho que... Sabe que eu sou fã do branco, né? Eu acho que o branco... Não, olha o que é o corte desse casaco. Por isso até que a gente faz questão de vestir. Olha que chiquérrimo. Pra vocês verem a modelagem dele. Olha que lindo isso aí. Não, ele é maravilhoso. Isso aqui é o eterno. Olha o peça linda. Ah, e o outro que eu adoro, Carmen. Amarelo, então, tá vindo tanto e eu tô apaixonada por amarelo. Não sei o que que me deu. Olha só que lindo isso aqui. Lindo. Olha com uma roupa assim como tu tá. Então, tá maravilhoso. Ó. E também, e aqui eu adoro essas coisas do branco. É uma malha, né? É uma malha. Também um casaco leve. Super confortável. Outro casaco leve, ó, gente. Isso aí é lindo. Olha que lindo. Eu adoro essa linha A. Eu também. Sabe? Eu acho tão chique. Isso aqui é bem Onassis, né? Não é? É. Olha só que coisa chique. Isso aqui não cai da moda nunca. E eu acho tão bonita essa estampa. Essa coisa geométrica. Esse aqui é um bom investimento, não é? Nem que seja pra usar só no ano que vem. E pra encerrar, essa coisa aqui é maravilhosa. Essa coisa. Morra. Morra. Olha que lindo esse vestido. E olhem o que é esse tom de vermelho, gente. É maravilhoso. E olhem o que é o casaco. E olha a manguinha aqui, cara. Deixa eu provar esse casaco desse lindo. Aqui ele tem, olha só, uma coisinha, uma manguinha. Olha aqui. E agora esse casaco, eu acho isso é uma roupa muito grande. E ele é conjunto? Não, pode ser vendido separado. É bom a gente saber porque... Mas eu acho legal o teu conjunto. Eu também acho legal o teu conjunto. Nossa, a manga. Mas eu tô falando porque... Olha aqui, gente. Olha a manga desse casaco. Olha aqui o detalhe. Eu tô falando porque são peças que a gente usa separadas. Exatamente. É. Mas é tão legal tu ter um conjunto desses, tu vai a qualquer festa. Isso aqui também é um super investimento. Super investimento. Porque tudo é em verão, né? Ainda tem, gente. Claro que todas, assim, como é liquidação, são tudo peças únicas na realidade. Claro. Nós não temos grade de nada e tal. Mas aproveite que tem coisa linda que dá pra vocês fazer um belo do investimento com 50%. Mas tem muita coisa linda, né? Muita coisa linda. Então, olha, aqui na Uber, na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Ser Auxiliadora e nós queremos você aqui.